O dia de janeiro e a nossa do Jornal do Oeste veio a campo hoje para falar do dia de campo da Coatol. Quem está aqui comigo é o presidente da Coatol. Para mais informações, Adelar, hoje amanhã o evento acontece aqui na BR em frente ao aeroporto. Você pode convidar quem quiser participar hoje, amanhã, o dia todo, o que as pessoas, os produtores vão encontrar aqui? Então hoje nós temos o evento, ele acontece em dois dias, os dois dias na parte da manhã. Então ele funciona hoje, na parte da manhã ele insere-se com o almoço e amanhã também repete-se a mesma programação na parte da manhã também com o almoço. O evento é focado a todos os produtores da região, então estamos convidando todos os agricultores da região de atuação que queiram fazer presente. Então venha participar do nosso evento, vai encontrar aqui muitas informações. E aqui é o lugar e o momento certo de vir aqui e tirar as dúvidas que a gente tem no dia. E aí você está perguntando comigo antes ali, em uma conversa prévia, quantos expositores tem aqui, quantas empresas, o que o produtor vai encontrar aqui? Lançamentos, novas tecnologias na área de soja e milho, né Adelar? Hoje o nosso produto, o nosso foco hoje na lavoura, nós temos lançamentos de variedades novas de soja e híbridos novos de milho. E também o que a gente tem na lavoura, a gente tem muito trabalho hoje. No momento de vários produtos novos, a gente tem informações sobre o momento certo, a hora certa, então aplicar o produto certo, na hora certa e na dosagem certa. Então muitas vezes não é assim, como aplicar esse produto e como ele vai ser conduzido na sua lavoura. Tanto variedades de soja, híbridos de milho, que a gente tem muita coisa para ser vista, só o lançamento dela não resolve. Faz a inscrição na hora aqui, faz a inscrição, recebe um kit, que ele vai poder formar esse grupo, você recebe um kit, um chapéu. Aqui tem informações folhas, e nisso ele vai ter as, nos estandes, dez minutos em cada estande, ele vai ter as informações de cada, de cada híbrido ou de cada variedade da cultura. Então ele faz todo o oroteiro pelo campo e depois termina-se com o aluno.